MÚSICA 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 Primeiro Livro dos Reis, capítulo 18, versículo 36. Há alguns meses atrás, o pastor Marcelo disse assim pra mim, Pastor Lucas, prega sobre Elias no Monte Carmelo. E eu fico olhando assim, né? Falei, gente, como que eu prego isso? Porque às vezes, você vê a gente pregando, assim como em qualquer outra coisa na vida, e a gente fala, nossa, né? Eu acho que ele estava sentado ali e desceu, pronto. Assim. Do nada, é do nada. Abriu a Bíblia e pronto, pregou. Não é, pelo menos eu, procuro buscar a direção de Deus, fazer todo o estudo exegético e hermenêutico do texto, pra que vocês recebam uma palavra direcionada, sem invenção, eu não prego a imaginação, não prego sobre a palavra, nós não pregamos, nossa igreja, nossos pastores, pregamos a palavra. Pronto, é o suficiente. E eu fiquei, Jesus, quando que eu vou pregar esse negócio do Monte Carmelo? E toda vez que eu olhava pro pastor Marcelo, eu lembrava, a voz dele ficava, pastor Lucas, Monte Carmelo, Elias, hein, ó, um, vai ser manto. E no domingo, essa voz ficou mais forte no meu ouvido. Eu saí daqui com ele falando no meu ouvido, ele não, a voz dele, eu acho que é o Espírito Santo, que nem Samuel e Eli. Elias Monte Carmelo, Elias Monte Carmelo. Perdi o sono no domingo, perdi o sono na segunda, perdi o sono na terça. De manhã, eu peguei tudo que tinha de, desse texto, eu falei, eu vou ficar atlancado o dia todo. Pra poder ministrar essa palavra. O Senhor me deu uma palavra, eu quero ministrar com vocês. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 18, versículo 36, e eu homenageei essa mensagem, ao meu companheiro ministerial, nosso pastor Marcelo. Essa mensagem é para o Senhor, tá vendo? A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar, diga comigo, à frente do altar. Isso, e ele orou, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido, que Tu és Deus em Israel, que eu sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas, por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba, que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles, voltar para Ti. Então, o fogo do Senhor, caiu, e queimou, completamente, o holocausto. A lenha, as pedras, e o chão, também secou, totalmente a água. Repita comigo, diga, secou, totalmente a água. Isso, quando o povo viu isso, todos caíram para os lados, e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, Elias ordenou-lhes, prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar, eles o prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Kizom, e lá os matou. E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço, barulho de chuva, pesada. então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Já aconteceu isso com o dia? Já aconteceu? Enquanto tem alguém comendo, você está de joelho orando? Já? Ih, ninguém falou nada. Elias subiu até o alto do Carmelo, diga comigo, dobrou-se até o chão, pôs o rosto entre os joelhos. Vocês não entenderam, vocês já vão entender. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi e olhou, não há nada lá. Disse ele, sete vezes. Quantas vezes? Irmão, eu já tinha desistido na quarta. Elias mandou, volte para ver. Na sétima vez, o servo disse, uma nuvem, tão pequena, quanto a mão de um homem, está se levantando do mar. Eu acho que vocês não me ouviram. Olhe para alguém e diga, tem resposta de Deus se levantando por aí. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Se vocês não dão glória, eu já disse, domingo, que eu tenho um certo transtorno, que eu leio as coisas, imagina elas acontecendo mesmo. Olha isso aqui, enquanto as nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e chover forte, Acabe pegou o carro e foi para Jezereu. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu. Eu não estou lendo isso, não. A frente de Acabe, por todo o caminho até Jezereu. Vocês me ouviram? Acabe está de carro e cavalo, e Elias, pezão, passou na frente, e chegou primeiro. Eles podem ter mais recursos, mas com você, está a mão do todo poderoso. Ei! Eu não vou demorar esta noite, eu quero que você escolha uma pessoa aí, e diga assim para ela, ore para viver, viva o que você orar. Diga mais uma vez, diga, ore para viver, viva o que você orar. Espírito da glória, eu sinto que a tua presença está aqui esta noite, toma conta deste ambiente, tem resposta chegando para alguém aqui. Oh glória, em nome de Jesus, quem diz amém? Amém. O que é orar? E qual a importância da oração? Deixa eu fazer algumas citações, se você quiser anotar, faça. O grande pregador, John Wesley, em seu sermão, Causas da Ineficiência do Cristianismo, de 1789, John Wesley disse, a oração, é o oxigênio da alma. Consegue ficar sem respirar? Como o cristão não deveria também ficar sem orar. O guerreiro de oração, E.M. que escreveu um dos livros mais poderosos que eu já li, Poder pela oração, que inclusive estará no Instituto Bíblico Pura Fé, disse algumas coisas sobre oração que eu quero falar aqui. Primeiro, Deus não unge planos, Deus não unge métodos, Deus unge homens e mulheres de oração. Acho que você não me entendeu. Tenha planos, tenha estratégias, mas não confie neles, porque não é aí que estará a sua vitória. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a resposta certa vem do Senhor. Senhor. Não é de grandes talentos, grandes conhecimentos, nem de grandes pregadores que Deus precisa. Eu vou falar de novo isso aqui. Não é de grandes talentos, grandes conhecimentos, nem de grandes pregadores que Deus precisa. Não imagine que você ou eu temos algum dia a regalia ou o privilégio de dizer eu acho que Deus fica tão feliz de ter alguém como eu servindo Ele. Eu. Sou eu. Eu. e Deus diz para você nenhum talento você tem se eu não tivesse lidado. Deus não precisa de grandes talentos, de grande conhecimento, nem de grandes pregadores. Você sabe o que Deus precisa? Sabe o que Deus quer? Homens e mulheres grandes na santidade, grandes na fé, grandes no amor, gigantes na oração. é estes que podem moldar uma geração. A oração é a arma mais poderosa que um crente tem. É uma força do todo poderoso que traz vida e força a tudo. Receba isso. A oração faz o crente. mas vocês não estão aqui. Diga comigo, a oração faz o crente. Vou falar de novo. A oração faz o crente. A oração faz o pastor. A oração faz o pregador. A oração faz o líder. Estude, se inscreva, se prepare. Mas homens de Deus não são preparados apenas na academia. Homens e mulheres de Deus são preparados na sarça que Moisés viu o fogo ardendo. Vocês não estão comigo aqui não? Vou dizer mais uma vez. É a oração que faz o crente. Se você só fala com Deus o dia que vem no culto e que precisa de alguma coisa Deus pra você se tornou um ídolo a qual você pede as coisas e vai embora. Você está preocupado com a mão dele e não com a pessoa dele. Deus está dizendo o que eu faço não é nem parte de quem eu sou. Eu queria alguém comigo aqui. eu quero que você entenda uma coisa você ter a minha roupa não significa ter a minha essência. Ter uma bênção de Deus nem se compara a ter o próprio Deus dentro de você. Deus está dizendo eu quero que você passe mais tempo comigo porque eu preciso fazer você não apenas orar para ter mas orar para viver vocês já estão comigo aqui olhe para alguém e diga aprenda a orar para viver aprenda a orar para viver se vocês não deram glória depois do que eu falar agora eu vou embora quando Jesus diz onde tiver dois ou três reunidos em meu nome aí eu estarei presente no meio de vocês quando a Bíblia diz que o caminho novo foi aberto e agora você pode entrar com ousadia no grande plano da graça eu acho que vocês não entenderam o que Jesus está dizendo é que se no antigo testamento foi estabelecido um lugar de culto onde as pessoas deveriam ir até o culto então no novo testamento com a nova aliança a graça vem expandir não é apenas o lugar do culto mas a própria pessoa é o culto queria alguém comigo aqui significa que aonde você estiver ali já é um lugar que você pode fazer um altar de oração eu queria que alguém entendesse que eu estou ministrando o que significa que não existe um lugar propício para orar existe vontade para orar é orar dentro do carro é orar no trabalho é orar quando levanta é orar quando vai dormir é orar quando está andando é orar quando está no culto é orar quando está no metrô é orar quando está conversando com alguém eu quero pregar para alguém aqui Deus está dizendo você não entende não tem um tempo específico para falar comigo eu estou dentro de você eu e você somos um nós estamos juntos o meu texto de hoje eu quero começar primeiro falando sobre oração para viver o meu texto de hoje carrega o momento que se torna o maior desafio da vida de Elias porque Israel está vivendo uma vida túbia está vivendo uma vida de cochear entre dois pensamentos e a palavra cochear no hebraico é a ideia de mancar ou manquejar ou manquitolar ou tentar se equilibrar em duas opiniões então Elias se levanta para afrontar uma geração que não sabe bem o que quer e não sabe bem a quem ouve vocês não estão comigo aqui quando Elias se levanta e diz ó eu tenho um desafio porque já foram três anos e meio de seca chega eu tenho um desafio pega esses oitocentos e cinquenta profetas quatrocentos de Baal e quatrocentos e cinquenta de Azera ídolos que Jezabel trouxe vamos para o monte Carmelo todo mundo todo o povo e ele diz até quando cocheareis em dois pensamentos porque que eu estou ministrando oração para viver porque a gente precisa definir que uma vida de oração é uma entrega total a uma única pessoa que de fato é capaz de dirigir os meus passos acho que você não me ouviu não adianta você querer orar aqui e sair pedindo opinião para meio mundo de coisas das quais era entre você e Deus e depois fica bravo ainda Deus não fala e Deus diz com tanta voz quer que eu fale o que? por isso que você nunca se acerta porque você diz que tem um Deus mas na verdade você tem vários deuses você tem várias vozes e você fica o tempo todo tentando equilibrar para não desagradar ninguém e você fica equilibrando-se em opiniões é por isso que a oração nunca tem efeito porque Deus para você é apenas mais um dos seus conselheiros e não uma voz absoluta vocês não vão dar glória? então o profeta Elias falou nós vamos resolver isso agora por quê? porque se vocês querem viver uma vida de oração vocês tem que sair da corda bamba vocês tem que parar de dar mancada vocês tem que parar de ficar com esse bando de pensamento vocês tem que decidir não é apenas pedir para ele é decidir que ele é a única voz na vida de vocês tem alguém comigo aqui? para isso vamos para o monte Carmelo estranho repito estranho porque nos dias de Elias já tinha o templo estabelecido os montes se tornaram lugar de sacrifício aos pagãos vocês não me ouviram de novo quem estava acostumado em sacrificar aos montes os próprios profetas de Baal porque os servos de Deus os hebreus já tinham o lugar de culto mas se o desafio é mostrar que só tem uma única voz a ser ouvida então vai ser no território do inimigo com a vantagem do inimigo para mostrar que ele nunca teve poder nenhum dá uma olhadinha para alguém e diga vai ser no território do inimigo vai ser com o inimigo pensando que tem vantagem que você vai se posicionar vou pregar se você quiser receber receba viver o que Deus tem para você aqui dentro é muito fácil sentir glória de Deus aqui dentro é muito fácil sabe onde Deus quer mostrar que é Deus na sua vida lá naquele território lá naquele ambiente lá onde o inimigo pensa que reina eu tenho uma palavra para alguém aqui o altar que você está preparando aqui vai queimá-la Deus vai se manifestar lá calma primeiro dá uma olhadinha para alguém e diga para de ficar em dois pensamentos vai diga para alguém segundo segundo chamou para o desafio quem está me ouvindo diga eu qual é o desafio não aí não é eu qual é o desafio o Deus que responder com o Deus que responder com mas eles estavam precisando de então não deveria ser o Deus que responde com água por que o Deus que responde com fogo vocês não estão comigo aqui não Baal era conhecido como Deus do sol e Baal era conhecido como aquele que controlava as estações e a fertilidade então se ele é o Deus do sol ele deveria responder com responder com mas a questão do fogo também é que o fogo representava o juízo de Deus e a aceitação de Deus em perdoar aqueles que ofereciam a ele sacrifício água era a provisão que eles precisavam o fogo era o que eles necessitavam água era o problema deles o fogo era para resolver eles não me entenderam não me entenderam Deus está dizendo se você vai viver uma vida de oração comigo aprenda é que antes de resolver o seu B.O. eu tenho que resolver você você não vai dar glória você não vai dar glória você não vai dar glória antes de derramar água na tua terra eu tenho que provocar um incêndio no seu coração eu queria alguém comigo aqui eu vou pregar até alguém receber o que eu estou ministrando eu não vou te dar algo para isso te arrancar de mim eu não vou derramar uma bênção que vai fazer você ficar longe de mim primeiro eu vou aquecer teu coração primeiro eu vou derramar um fogo na tua alma e depois que eu resolver você então se prepara porque eu vou descer vou curar a tua terra primeiro é você estou sentindo Deus aqui calma, calma para isso chega de ter dois pensamentos segundo Elias deixou eles fazerem primeiro o sacrifício faz pode fazer vai era 850 contra 1 mas quem tem vida de oração sabe quem tem Deus é a maioria pode ir lá vai eles fazendo gracinha eu estou no primeiro ponto oração para viver diga comigo oração para viver é por isso que se você tem um relacionamento com Deus para de ficar com esse bando de pensamento você não tem medo do desafio porque você sabe quem está do seu lado acabou aquela bagunça toda Elias já sai porque eu já sabia que não ia acontecer nada mesmo agora é a minha vez tinha um altar ali que já tinha sido usado para o Senhor e a Bíblia diz que Elias restaurou diga comigo restaurou o altar em ruína posso falar um pouco sobre isso? talvez Deus não precisa que você faça algo novo para receber a bênção dEle Ele só quer que você tenha coragem de restaurar os princípios que você mesmo quebrou você não me ouviu aqui não? o que é restaurar o altar em ruína? sabe aquele perdão que você não quer liberar? sabe aquela vida devocional que você deixou de lado? sabe aquele momento simples de oração sabe ouvir a voz de Deus e liberar o perdão para alguém ou pedir perdão a alguém é restaurar a ruína eu acho que você não me ouviu Elias não fez algo novo porque o caminho para a resposta não muda não adianta eu vou ter que falar não adianta não adianta ficar fazendo campanha maluca novecentos e não sei tanto dia quinhentos e trinta e duas rosas vinte e cinco sabonetes não adianta não adianta não adianta se tu não fala com a tua mãe se tu não fala com o teu pai se tu fica brigado com todo mundo você fica fazendo uma oração que é mais macumba que é mais feitiço porque você quer que Deus faça sem você viver aquilo que seja de Deus para você então você quer que Deus se comporte como um diabo bonzinho porque você não tem coragem de mudar o altar que está quebrado e restaurar chega de ruína como disse o pastor Marcelo o caminho para a resposta ainda é o mesmo não tem que inventar é só ter coragem para fazer o que eu já tinha que ter feito volta aos princípios de novo rola a pedra do devocional libera esse perdão volte a sua vida de comunhão para você ver se Deus não tem resposta para te dar e aí olhe para alguém e diga não precisa fazer nada novo diga para alguém só restaura os princípios esquecidos agora eu quero ver diga assim comigo é oração para viver Elias falou colocou tudo lá colocou o sacrifício colocou as pedras colocou no altar e falou enche de água eu sempre ouvi algumas pessoas que talvez não leiam o texto direito dizendo olha Elias pediu água estava seca que sacrifício não tem sacrifício nenhum o mar estava doado o que não tinha era água potável que estava com dificuldade o mar mediterrâneo estava ali o texto o contexto remoto vai dizer que ele vai mandar o moço dele olhar para onde para o mar criatura tinha um mar ali ele não pede água por ser sacrificoso ele pede água porque ele quer tornar o ambiente impossível não me entendeu qual é o desafio? vocês não vão falar comigo eu vou embora qual é o desafio? então o que ele quer deixar bem claro é é que quem vive de oração não precisa dar ajudinha para Deus você não me entendeu quando ele manda colocar água e ele coloca mais de 15 litros de água é muita água o que significa que não tem fraude ele não vai causar fogo na verdade ele vai deixar o ambiente impossível para o fogo porque quem ora já está acostumado a viver caminhando no impossível dá uma olhadinha para alguém diga está mais difícil diga caiu água diga está molhando já estou acostumado a viver no impossível se você não der glória eu vou embora ei Rafael para quem para quem recebeu comida de corvo para quem bebeu água de ribeiro para quem viu a farinha não acabar e nem o azeite da botija perecer para quem viu Deus ressuscitar menino morto quanto mais ele manda fogo aonde tem água Deus me lance aqui para te dizer o impossível vai virar tua rotina o impossível vai virar tua marca se é facinho nem me chama se é fácil nem quero ir é impossível me chama porque onde tem impossível não tem milagre Deus me trouxe aqui para dizer para alguém acredite quanto mais difícil é mais eu vou me revelar balance essa pessoa que está sentada aí e diga aprenda a caminhar no impossível aprende a caminhar no impossível aprende a caminhar no impossível se você não der glória eu vou embora aprende a caminhar no impossível aprende a caminhar no impossível sabe por que quando Deus responder eles não vão poder dizer eu vi colocando fogo ali eu já vi que tinha um graveto aceso lá quando Deus responder eles não vão poder dizer mas também olha a influência que tem olha o recurso que tem quando Deus responder eles só vão ter uma opção sabe o que eles vão dizer só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus eu vim dessa quarta-feira para dizer o inimigo vai ficar confundido ele vai olhar e vai dizer como é que explica isso não tem explicação só o Senhor é Deus você vai ficar sentado mesmo ou vai dizer só senta olha pra alguém e diga quer ser um crente de oração se costume com o impossível Elias orou eu não tenho tempo para falar sobre a oração dele ele orou Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de não dessa vez ele fala Israel por que Israel por que Israel quando foi que Deus mudou o nome de Jacó quando foi quando foi quando foi vocês não vão falar comigo quando foi quando Jacó não apenas aí esse é o grande segredo do texto Deus mudou o nome de Jacó duas vezes Gênesis 32 Gênesis 35 em Gênesis 32 Deus mudou o Jacó no vale o nome dele em Gênesis 35 Deus mudou o nome dele na casa dele quando ele fez o que arrancou os ídolos que estavam lá Deus está dizendo sabe quando eu vou derramar um incêndio no seu coração sabe quando eu vou transformar o seu nome quando você tiver coragem de arrancar da sua vida tudo que está tomando o meu lugar sai 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 dá uma olhadinha para alguém aí diga assim se não der glória diga ai diga mas arranca isso que está te atrapalhando de viver vai 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 diga para alguém arranca isso que está te atrapalhando de viver o que Deus tem eu vou falar até alguém dar um brado de glória eu não sei você eu já cansei de viver de rótulo eu quero de Jacó ser Israel eu não vou deixar nada me aclapalhar eu vou dizer pastor Marcelo tudo que tiver no quartinho da bagunça da sua alma já tem data para sair é hoje Deus vai fazer uma limpeza lá Deus não divide você com ninguém Deus não divide você com ninguém ele não te quer só teu coração ele quer teu corpo ele quer tua alma ele quer teu espírito ele quer você por inteiro segura Deus mandou um incêndio olhe para alguém e diga tem um incêndio de Deus vindo aí tem um incêndio de Deus vindo aí não diga para os três diga tem um incêndio de Deus vindo aí tem um incêndio de Deus vindo aí eu vou pregar até alguém dar um brabo de glória é oração para viver tem um incêndio de Deus vindo aí eu acho que vocês não me ouviram quando o fogo de Deus caiu Israel voltou para Deus agora que Israel tem Deus Israel está pronto para receber a bênção de Deus olha aqui para mim o que significa Deus responder com fogo sacrifício aceito só um pouquinho de retorno para mim o que significa Deus responder com fogo está perdoado não existe oração respondida se não for com base no sacrifício de Jesus Cristo queria alguém comigo aqui eu vou dizer de novo só tem oração respondida quem faz debaixo do pé da cruz eu não merecia mas porque ele morreu eu tenho direito eu não podia mas porque ele se sacrificou eu posso eu não tinha poder mas porque ele veio para os que eram seus e os seus não receberam ele me deu o poder de ser chamado filho de Deus eu não sei se você me entendeu só tem fogo porque o cordeiro foi morto e tinha água vou dizer de novo só tem fogo porque o cordeiro foi morto e tinha água quando Jesus morreu saiu água cadê o fogo atos capítulo 2 e estavam reunidos no dia de Pentecoste de repente veio um som do céu como um vento impetuoso e encheu a casa e foram vistas línguas repartidas como fogo tem alguém comigo aqui eu quero ministrar tem fogo de Deus descendo aqui levante a mão por a fé enche esse lugar de lágrimas senta só um minutinho eu tento apoiar calmo eu não aguento diga comigo orar para viver diga viver o que orar Deus respondeu pronto o povo voltou para Deus e agora irmão quem ora tem autoridade e na direção de Deus as coisas são invertidas não é o rei que manda no profeta é o profeta que dá ordem para o rei você não me ouviu não o Elias olhou para o Acabe e falou vai comer vai vai corre comer porque eu já ouço o barulho de uma pesada chuva se vocês não deram eu vou embora diga assim comigo orar para viver viver o que orar eu não quero forçar o texto mas eu acredito muito no que eu vou dizer agora como que funciona o processo da chuva qual é a origem quem se lembra o ensino fundamental sim ou não então como que é por causa do calor do sol a evaporação da água que está no solo encontrando com o ar quente então se forma as nuvens e acontece o ciclo hídrico a água desce então tem que ter o calor evaporar a água chegar no céu formar a nuvem e descer tem uma água que acabou de ser evaporada água da onde água da onde o que é impossível virou sinal de milagre vocês vocês não estão vocês não estão comigo aqui vocês não estão comigo aqui dá uma olhadinha para alguém e fala o que você apresentou para Deus como problema ele vai devolver como solução se vocês não der glória eu vou embora vou jogar esse microfone vou falar de novo se você não der glória eu vou embora você apresentou água ele vai te devolver como nuvem é uma chuva pesada vindo aí vocês não vão dar glória você apresentou como problema ele te devolve como solução eu estou pregando para alguém que diz eu não estou entendendo nada eu entreguei o que eu tinha Deus me trouxe para te dizer dá uma olhadinha no céu e se prepara calma, calma diga assim comigo viver o que oro é isso aí não se entregou até Deus então agora que eu quero ver porque Elias voltou para o Carmelo só que dessa vez ele está sozinho dessa vez ele está ele acabou de arrebentar Elias virou um cara fogo do céu desceu é interessante que Deus não respondeu a pedido da água na mesma velocidade que ele respondeu o pedido do fogo e tem coisa que é assim tem coisa que eu peço e Deus aí tem coisa que eu tenho que ficar pedindo 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 e ainda fica bravo acabei de falar ali que gracinha é essa tem alguém comigo aqui como Deus sabe que você acabou de viver um grande momento o silêncio dele é para te quebrantar para poder viver um outro grande momento você não me entendeu você não me entendeu porque se Deus deixar você viver um segundo grande momento com esse ego inflamado você vai virar um lúcifer e como Deus ama você o suficiente para te manter quebrantado eu queria alguém comigo aqui na verdade ele está demorando para responder porque primeiro ele está quebrantando você para que você não se perca com o que ele está para fazer novamente através de você dá uma olhadinha para alguém e diga depois de um grande momento corre para a oração diga porque quanto mais quebrantado você for mais grandes momentos você vai viver vocês não vão dar glória eu vou embora não é interessante Elias caiu de joelho colocou o rosto no joelho que isso ele acabou de orar e falar Deus fogo fogo e agora ora e nada ora e nada porque que a palavra agora é viver o que eu oro se você não der glória eu vou embora porque ele não apenas orou por chuva ele mandou o moço ir ver o sinal da chuva eu estou pregando isso para uma geração preguiçosa e que precisa ouvir essa palavra está orando para o estudo levante de madrugada e vai estudar também está orando para um emprego melhor use o seu salário para fazer curso ao invés de ficar gastando com coisa que não tem sentido nenhum está pedindo conhecimento cria vergonha e volte a ler a sua bíblia está pedindo graça dobre o seu joelho e vá orar Deus está dizendo você tem que caminhar debaixo daquilo que você ora eu queria alguém comigo aqui existem pessoas que pedem riqueza mas não querem trabalhar e ninguém dá glória agora existem pessoas que querem um casamento mas nem ela se suporta Deus está mandando pare de sope de chuva e comece a caminhar debaixo daquilo que você pede tem alguém comigo aqui dá uma olhadinha para alguém diga manda essa preguiça embora diga manda essa preguiça embora e caminha debaixo do que você está orando e caminha debaixo do que você está orando eu vou dizer de novo ora e dá um passo ora e dá um passo ora e dá um outro passo ora e dá um outro passo eu vim dar uma palavra sabe qual é a palavra é que o tempo do silêncio está acabando a resposta está para chegar aí você não vai dar glória era para você ter ficado de pé Deus manda eu te dizer está vindo um sinal aí está vindo um sinal estou sentindo Deus aqui enche esse lugar de adoração vai levante as mãos só se você puder e quiser enche esse lugar de glória um minuto de adoração a Ele e diga para Ele eu vou caminhar na direção daquilo que eu oro diga para Ele eu vou confiar na tua direção eu vou pregar até alguém fazer alguma coisa em nome de Jesus Cristo Ele já te perdoou em nome de Jesus Cristo Ele te comprou então para de desculpa e caminha Ainda em pé ainda em pé seja profeta para alguém só se você quiser escolhe só uma pessoa Deus está mandando eu falar isso para alguém diga para alguém por favor me ajude a pregar diga para alguém não despreze o que Deus vai te mostrar só porque parece ser pequeno segura o que eu vou ministrar a Bíblia diz que o menino viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem ele corre para Elias e fala tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem se você não der glória eu vou embora a questão é que 23 anos pregando pastor Marcelo eu não tinha lido a continuidade do texto a Bíblia diz Bruno a Bíblia diz William a continuidade do texto Rafa está escrito assim que ele viu uma nuvem pequena mas a Bíblia diz no versículo 45 que enquanto ele estava avisando Elias e Elias está avisando Acabe enquanto isso nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e chover forte Deus está dizendo não despreze o que você está vendo não é que ele é pequeno é que ele está em processo de desenvolvimento ai que eu vou pregar até alguém dar um prato de glória diga para alguém diga essa bênção não é pequena ela está em desenvolvimento diga você nem imagina a atmosfera que Deus está criando você viu pequeno a hora que você olhar de novo mas que negócio é esse Deus diz enquanto você confiava eu mudava o ambiente enquanto você confiava eu mudava a atmosfera eu estou pregando só para quem tem fé aqui Deus está mudando a atmosfera no teu trabalho Deus está mudando a atmosfera na tua família um ambiente de milagres está se preparando corre acabe acabe eu encerro agora diga ore para viver viva o que orar guarde agora porque a Bíblia diz a Bíblia diz acabe saiu em disparada para Israel é uma média de 30 40 quilômetros vocês não estão me entendendo o poder de Deus veio sobre eles calma 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 que o detalhe que me chama atenção é esse ele amarrou a sua capa no cinto porque eu não vou viver o que Deus quer correndo o risco de tropeçar em mim mesmo vocês não estão comigo olha para alguém e diga Deus quer te dar velocidade para viver o algo novo que ele tem diga para alguém então amarre o que está querendo te tropeçar e se prepare porque Deus vai te fazer correr eu queria alguém comigo aqui levante a mão se você quiser receber isso eu não sei o que está querendo tropeçar eu não sei o que está querendo ser impedimento mas amarra isso hoje chega acabou Deus ouviu a minha oração eu vou correr como a coça Deus vai fazer meus pés ligeiros como a coça diga para alguém aí meus pés vão ficar ligeiros eu vou correr ele vai me levar para a montanha mais alta do que eu pura fé Deus me lance aqui para te dizer eu vou responder eu vou responder o minuto de adoração wow eu vou mandar